Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Peço a você que se inscreva no canal, é muito importante se inscrever, depois dá o like, você comenta, compartilha Peço para as pessoas que você compartilhar também, se inscrever, dá like, comentar, compartilhar, ajudar a crescer o canal aí galera Para engajar mais aí, é o seguinte São Paulo e Palmeiras, clássico e paulista, clássico choque rei no Campeonato Brasileiro de 2022 Nessa segunda-feira, jogaço aí para você, bem na segunda, já começando a semana muito bem Lembrando que depois desse jogo vai ter São Paulo e Palmeiras de novo pela Copa do Brasil na quinta-feira Este jogo do Brasileirão vai começar às 20 horas no Murumbi E muitos problemas para os dois times, cara O Tricolor, o São Paulo, tem sete jogadores no Departamento Médio Andrés Colorado, Gabriel Sala, Thales Costa, Alisson, Nicão, Luan e Caio Os últimos aí, o Luan e o Caio, estão em cirurgia, vão ser submetidos à cirurgia Coisa feia E tem o lateral Moreira, que foi convocado para a seleção portuguesa sub-18 Então tem bastante gente fora aí do São Paulo Bastante problema para o Sene que não vai poder alternar o time como ele tem feito aí no Campeonato E o Tricolor tem 18 pontos Busca uma vitória sobre o Palmeiras para tentar encostar no Palmeiras Se está com 25 em primeiro lugar Então vai ser um jogaço aí, o São Paulo com um desafio enorme Manter os tabus, porque por mais que o Palmeiras tenha quebrado Não faz muito tempo um tabu Mas cara, o São Paulo sempre teve uma grande hegemonia no Murumbi E eu espero que o meu verdão consiga quebrar mais uma vez isso daí E o Palmeiras, também com vários problemas Primeiro que é o nosso técnico, o Abel Ferreira Vai estar fora do jogo, está com aquele problema de pandemia Da EMI, está positivo e não vai poder ficar no lado do campo ali Espero que pelo menos na Copa do Brasil ele volte Os problemas do Palmeiras, a gente já sabe que é o Rafael Veiga Marcos Rocha, também O Jair, que já está fora faz tempo E aí agora a gente ganha também o Zé Rafael Que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo O Gabriel Menino, talvez vá no lugar dele Só que tem a novidade do Mike, que está liberado para o jogo Eu estou muito preocupado com essa ausência do Zé Rafael e Rafael Veiga Dois jogadores que são importantíssimos nesse esquema do Abel Ferreira Então assim, vamos ter um desafio enorme aí pela frente Contra o São Paulo Ah, mas o Palmeiras superior Pior ainda, cara O Palmeiras vai ter que provar que está em bom momento Provar que está com a hegemonia hoje no futebol Falam até do sul-americano, né Todo mundo defende o Palmeiras Todo mundo exalta o Palmeiras Cara, mas aí nesses clássicos Fora de casa que a gente vai ver o Real-Palmeiras Se está com tudo mesmo ou não Mesmo com o desfalque Lembrando, o Palmeiras desfalcado Desfalques importantes como o Rafael Veiga Que é fundamental para o time E também o Zé Rafael Que vem jogando muito, fazendo gols, né Mas infelizmente está com o terceiro cartão amarelo Porque ele, além de fazer gols que ele tem feito Ele tem armado jogadas Ele tem marca muito, né E faz faltas também Muitas faltas táticas para evitar o contra-ataque do adversário E o Rafael Veiga está E o Zé Rafael vai fazer muita falta nessa E o Veiga a gente já sabe que está fazendo falta Embora tenha aí o Scarpa fazendo o seu papel, né E muito bem ainda o Scarpa Então o São Paulo, com todos esses problemas Vem com Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor Patrick e Reinaldo Luciano e Caleri Luciano e Caleri É uma boa para o Palmeiras Porque os dois não costumam um passar a bola para o outro, não, né Então para nós é bom Para ver como é que eles estão sem opção lá, hein E o Palmeiras vem com Everton, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueirei Mike, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa Dudu, Rafael Navarro e Rony É um time um pouco mudado, né, cara Mas a gente confia muito aí no Scarpa Tomara que venha jogando muito Vamos ver se Eu acho que Na minha, cara Essa escalação Sabe que é uma escalação provável, né Com o técnico João Martins de Interino Mas eu não sei não Cadê o Verão aqui, né O Verão tem que entrar nesse jogo, cara O Verão está jogando muito Então o Palmeiras tem que vencer Provar a hegemonia Provar que é realmente o maioral hoje No Brasil, né Que está fazendo uma campanha belíssima O Palmeiras Sem 18 jogos aí Que não perde, né Sem perder em 18 jogos Então o Palmeiras muito bem E vai ter que provar E vai ter essa pressão Porque é um clássico, né, cara E aquele negócio Qualquer derrota, qualquer erro Vira um inferno, né, mano Então, melhor o Palmeiras Conseguir vencer esse jogo Manter sua hegemonia no Brasileirão Lembrando que O Atlético Mineiro ganhou o seu jogo O Corinthians ganhou o seu jogo Então Já chega mais encostando no Palmeiras A gente tem que manter A nossa distância aí Em relação aos demais Enquanto a gente pode, né Porque de repente vai chegar Num momento que Não vai dar tudo certo Acontece, né Então, mas que não seja agora, né Que a gente consiga vencer Esse clássico aí E sair com mais moral ainda Lá do Morumbi Daí sim o Palmeiras Realmente acho que comprova Sua hegemonia Vencendo este clássico Agora contra o São Paulo E também se der Vencer o outro, né Na Copa do Brasil De novo também E tentar eliminar o São Paulo Já na Copa do Brasil Aí o Palmeiras sai com Com grande chance aí De ser campeão Tanto brasileiro Quanto da Copa do Brasil Beleza, galera? No mais tudo tranquilo Até mais